E a Larissa até que eu vou te dizer assim, não, peraí. Começou a usar de propósito. Mentira, mas que elas foram linhas. Vocês vão dormir não, meninas? Não, eu já tô ouvindo o filme. Olha que... Sabe que horas tem? 1h35 da manhã. Mentira. 1h35 da manhã. É o único dia que a gente tem pra terminar de ver o filme. Um dia não, noite, né? Que merda, hein? Não, é a única coisa que a gente tem pra terminar de ver o filme agora amanhã. E lá em casa não tem esse filme. Tu tá triste de ir embora, Luísa? Tô. Tá nada, Luísa. Tá feliz, a beça? Tô, nada. Parece que hoje é o dia que a noite tá mais feliz. Você vai lá e se foi uma bagunça aí no quarto? Não, porque... Não, olha lá o homem arrebentando a cara do outro. Que? A gente tá com medo. Eu não tô vendo... Gente, o que que vocês homens tão fazendo ali? Olha lá a cara dele. Que legal é esse? Oi, é o cobra. A gente... Tá ruim de que, Luísa? Não, porque eu e ela... Vai, bota esse filme pra mim ver que vocês tão vendo aí. Tem a vergonha que tem a Verônica e a Beth. Aqui é assim, o cabelo preto e aqui é o cabelo preto. Sim, vai lá. Tá pra mim, é o cabelo. Pode ir pra mim, mas é a vergonha. Bota aí, Luísa. Tanto na terra, quanto na terra. Tanto na terra, quanto na terra. Tanto na vergonha que tem a Beth. Tô morrendo de sono. E essas duas aqui, gente, não param de fazer bagunça aqui nesse quarto. E... E já é uma e pouca da manhã. Então eu resolvi gravar um pouco dessa rotina aqui hoje. Hoje é o último dia da Luísa aqui. Amanhã ela vai embora. Hoje não, hoje, né? Hoje, ó. Porque ontem foi ontem. É, via, gente. Ela vai embora hoje, né? De manhã. Mentira. A gente pode ficar acordada até de manhã? Que merda, é? Por favor, eu já entendi. Não, eu posso, Jaqueline, deixa. O que é, Luísa? Fica acordada até de manhã. Luísa, pelo amor de Deus. De manhã, tu vai nem aguentar nem andar mais. Onde é que... Mano, vai igual um zumbi com o olho fechado. Por favor, Jaqueline. Fazer um dom, por favor. Não pode, Luísa. Eu tenho que ter a noite toda. Não, amanhã toda. Mas é que é Luísa, Luísa. Tu vai ter outra oportunidade pra vir Luísa. Não, Jaqueline, eu quero dormir. A Larissa pode dormir, eu posso ficar aqui. Se eu pegar no sonho, desliga a televisão e me deixa dormir. Por favor. Eu aguardo, né? Jaqueline, não pode falar não, porque a resposta é tão valiosa. Gente, o que que eu faço com essas meninas? Um e pouca da manhã e não quer dormir. Não queremos dormir. Eu não ia gravar esse vídeo, mas... Não queremos, não queremos, não queremos, não queremos, não queremos, não queremos, não queremos. Eu não ia gravar esse vídeo, mas... Tive que gravar isso aqui pra vocês verem que é real mesmo. É o que? Olha só ruim a menina Deixa eu ver Gente, vocês são doidas Gente, vê se ficou bonitinha minha unha pro Natal Ficou uma bosta, mas queria que fizesse igual a tua Que merda, hein? Ai, Jesus Ai, tem medo, Bobona Tem medo, Bobona Meu Deus, a gente já viu que essa noite vai ser longa Não, porque vai todo mundo dormir agora Sai, não, Jaqueline Sai, não, Jaqueline Gente, uma e pouca da manhã Amanhã vai levantar todo mundo cedo Onze horas Então, porque você não deixa pra gente fazer sua mão? Um Bobear, vocês vão acordar onze horas Sabe o que é isso, ringue? Beijo Ih, olha, começou E o que você tá fazendo no show violado aí, Luísa? É porque tá fresco, com ventilador melhor ainda E de coberta Meu Deus, menina, sai desse show onde tu vai ficar doente Eu tô com a coberta porrada Eu tô com a coberta porrada Olha só Que, Luísa? Olha só Dois horas da manhã fazer pipoca, doida Deus, menina E nem fazer pipoca essa hora Ah, é, Luísa? Sou ruim Tu tá me humilhando, Luísa Luísa, tu tá me humilhando na frente dos pessoal Viu, Larissa? É mentira Pessoal, vocês estão de prova que ela me humilhou, me chamando de ruim Gente, ela não é ruim Só porque eu não quis fazer pipoca pra ela quase duas horas da manhã, gente Olha isso Gente, ela é boazinha, muito boazinha Quase não aguentou nem falar, mentirosa Boazinha, 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 boazinha Eu brigo mesmo, gente Eu brinco, faço carinho Cuido, mas eu brigo pra caramba também Se fizer coisa errada, né, Luísa? Igual ontem Peguei as duas Fazendo coisa errada aqui O que? Tava fazendo Mexendo já Usando o material escolar novo da Luísa É Aí o que eu fiz? Fiquei brigar, né? Sabe por quê? O que aconteceu? Eu contei todos os meus lábios Toda a minha caretinha Pra botar o número certo Pra ninguém mexer E se sumir Eu sei quem mexeu Meu Deus, tem que ir Acontou Eu contei tudo o que eu tenho Tá, tá Viu? Você tava brigando Sem saber o que que era Mentira, Luísa Você tava escrevendo Usando mesmo É verdade Eu tava escrevendo Sema Mentirosa De uma vaca Isso que é mentira Não, gente Foi assim Porque A Larissa Luísa Não, deixa eu lá Não foi assim que eu mexo, não Não, foi assim com uma santa Deixa eu falar primeiro E começa a falar que termina Não Ô, gente Foi assim Eu Peguei meus Coisa do armário Peguei um caderno Peguei um caderno Aí a Larissa Eu vou te dizer Eu vou te dizer Não, peraí Que tu É a Larissa Deixa eu Vou te dizer Não, peraí A Larissa tá nervosa Porque ela tem culpa Que merda Sabia não É Tá muito nervosa Porque tem culpa Mas eu vi Você começou primeiro Que a Luísa falou É porque Ela falou Que foi você E começou primeiro Abaixa aí, Luísa Que agora o negócio Ficou sério aqui Que merda Tá A Luísa falou assim Tia Foi a Larissa Que pegou meus material E começou a usar De propósito Que? É mentira Mas eu não estou a Luísa Essa é burra Ô, tara Filha de uma mãe Eu não falei nada É mentira Não falei nada Eu tentando falar Que é brincadeira Eu não consigo Ih, rapaz Eu rasguei minha unha Eu tentando falar Que é brincadeira Eu não consigo Puxando o cabelo Da Larissa Bolar isso No balançar Na menina E essa dali Também não fica pra trás Não, tá Que ela avança Nos outros também Ó Meu Deus E aí Você vai E aí E aí E aí Obrigado.